Seja o nome do Senhor Jesus, quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Eu tenho que já agradecer pela oportunidade, irmãos irmãos, de poder estar aqui, agradecendo a palavra do Senhor Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque não tem ninguém que não venha pregar Mas vamos dizer, a igreja tem várias pessoas, né, capacitadas Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que poderiam estar aqui, pregando a palavra do Senhor Jesus Mas hoje o pastor Wagner, nessa oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, ele está pregando aqui Logo também que agradecer a pastora Guinalda, a pastora Maria também, que confiam Louvado seja o nome do Senhor Jesus, na nossa vida, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque se a gente tivesse uma vida desconcertada, com a vida errada Eu creio que nenhum daqui estaria em cima desse culto, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus Sem mais delonges, mas irmãos, depois eu creio que o pastor Guinaldo, logo depois, vai estar Em nome do Senhor Jesus, né, corando para os irmãos também Por exemplo, o pastor, que ele está cheio do azeite O pastor, que eu gostaria de falar aqui, que tem consagrado o Senhor Louvado seja o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? É, só algo aqui para lembrar os irmãos, né, mas irmãos? Hoje é um culto de premissa, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Sabemos que a igreja, amém, irmãos, tem que crescer na graça, no conhecimento E ajudando também as viúvas, ajudando também para as pessoas necessitadas, né, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Capítulo 6, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Com relação breve, ministração, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus Atos 6, amém, do 1, do 1 ao 7 Glória a Deus, aleluia E aqui é a igreja pentecostal Vocês irmãos sabem, mas irmãos, mas é a igreja pentecostal Louvado seja o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Os irmãos glorificam, exaltam o nome do Senhor Jesus Você tem liberdade na graça do Senhor, aleluia O véu foi rasgado, amém, irmãos Para que nós mesmos dê oportunidade Nós temos livre acesso de falar com o Senhor Aleluia, glória a Deus Então glorifica, exalta o nome do Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Que a gente, amém? Amém Oh, santo é o nome do Senhor, aleluia Glória a Deus Como tem demais, senhora, mais irmãos O crente que não faz barulho Aleluia Está com perfeita e fabricação, amados irmãos Louvado seja o nome do Senhor Jesus Está com perfeita Então, amados irmãos É preciso glorificar O crente que não faz barulho A amados irmãos está com perfeita, amados irmãos Louvado seja o nome do Senhor Jesus A gente tem que fazer barulho Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aleluia, glória a Deus Diz assim, exaltam o meu glória Os irmãos também Louvado seja o nome do Senhor Jesus Ora, aqueles dias O título A instituição Instituição Dos diásomos Ora, aqueles dias Crescendo o número Dos discípulos Houve uma murmuração Dos gregos Contra os hebreus Que as suas fiúvas Eram desprezadas O ministério cotidiano E os doze Convocando a multidão Dois discípulos Disseram Não é razoável Que nós Deixamos a palavra de Deus E servamos As mesmas Escolhei, pois, irmãos Entre vós Sete varões De boa reputação Cheio do Espírito Santo E de sabedoria Aos quais Constituamos Sobre esse importante negócio Mas Nós Perceberamos Na oração E no ministério Da palavra E esse parecer Contentou A toda A multidão E alegraram Estevão E elegeram Estevão Homem Cheio De fé E do Espírito Santo E Filipe E Procoro E Nicanor E Timão E Pá Pá Menas E Nicolau Procénito E Antioquia E os apresentaram Ante ao apóstolo E esses Orando-lhes E puseram as mãos E crescia A palavra De Deus E em Jerusalém Se multiplicava O mundo O número Dos discípulos E grande parte Dos sacerdotes Obedeciam A fé Louvado Seja O nome Do Senhor Jesus Pode-se acertar Igreja Em nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Louvado E grande Seja O nome Do Senhor Jesus Bendito E grande Seja O nome Do Senhor Louvado Seja O nome Do Senhor Jesus Eu de nada Tenho Nada Posso Nada Sônia Amados Irmãos Eu creio E quero ser O menor Da casa Do Senhor Louvado E grande Seja O nome Do Senhor Como bem Diz João Batista Amados Irmãos É necessário Que eu diminua E que o Senhor Cresça Amados Irmãos Louvado Seja O nome Do Senhor Jesus É necessário Que o Senhor Cresça Amados Irmãos Nós não estamos Diz Nem de desatar As sandálias Do Senhor Jesus Amados Irmãos É necessário Que o Senhor Cresça Coloca o que o Senhor Diz lá em Lucas No capítulo 10 Versículo 2 Vai nos dizer Que grande É a seara Mas poucos São Os obreiros Rogai Pois Ao Senhor Que mande mais Obreiros Louvado E agradecido Seja o nome Do Senhor Jesus Como diz aqui Na palavra Do Senhor Amados Irmãos Em Ado 6 Foi necessário Que os apóstolos Vinhessem Separarem Obreiros Para a casa Do Senhor Obreiro Amado O que é o obreiro? Como a língua A gente aprendeu No ensino De ideologia Amados O obreiro Ele é O policial Da igreja Amados Ele é alguém Que está ali Na igreja Para ajudar Os pastores Para ajudar Pastores Amados Irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor Ele está ali Amados Irmãos Porque o pastor Não pode fazer Tudo dentro Da casa Do Senhor Ele não pode Ficar ali Na frente Louvado Seja o nome Do Senhor Recebendo as pessoas Eles não pode Eles não pode Estar direto Limpando a casa Do Senhor Não tem como Estar ali Também Louvado Seja o nome Do Senhor Tendo Diz Nas ofertas Louvado Seja o nome Do Senhor Cuidando de várias Coisas Dentro da igreja Por isso A palavra Nos diz Que os irmãos Constituíram o que? Os obreiros Louvado Seja o nome Do Senhor Para cuidar Da casa Do Senhor Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Louvado Seja o nome Do Senhor Fiz aqui Uma esposa Uma pequena esposa Mas quando chega Aqui em cima De Bruna É outra coisa A barriga gera A perna treme Louvado Seja o nome Do Senhor Mas eu creio Que o Senhor Vai dar graça Em nome Do Senhor Jesus Glória A Deus Glória A Deus A Deus Glória Seja o nome Do Senhor Glória E a palavra Do Senhor Amados Amados Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Como bem Diz aos irmãos E qualquer outra pessoa Poderia estar aqui em cima Amados Irmãos Pregando A palavra Do Senhor Jesus Mas vai dizer A palavra Também Amados Irmãos Dá no livro De Romano Capítulo 10 Do versículo 14 Em diante Amados Irmãos Diz assim Amados Como pois Vocarão Aquele A quem Não creram E como Crerão Aquele A quem Não ouviram E como Ouvirão Se não Há Em prédio E como Pregarão Se não Ferem Enviados Como está Escrito Conformosos São os pés Dos que anunciam A paz Dos que anunciam Coisas boas Mas nem Todos Obedecem Ao Evangelho Pois Isaías Diz Senhor Em creio Na nossa Pregação De sorte Que a fé É pelo Ouvir E ouvir A palavra Do Senhor Aleluia Glória a Deus Então Amados Irmãos Assim como está Escrito Amados Amados Aquelas sete Pessoas Que me saem Diálogos Levado Seja o nome Do Senhor Jesus Para fazer a obra Do Senhor Levado Seja o nome Do Senhor Você vê que Aqui Amados Irmãos Como você tem visto Aqui na igreja O pastor Prego O pastor O pastor Faz libertação Levado Seja o nome Do Senhor Jesus A pastor Maria Dá ensino Em nome Do Senhor Jesus Mas tem uma Área Na nossa Igreja Mais irmãos Glória a Deus Aleluia Se chama Culto de Premissa Mais irmãos Bendito Seja o nome Do Senhor Jesus Culto de Premissa Mais irmãos É importante Também Então Quanto importante O pessoal Orar Provado Seja o nome Do Senhor Por libertação Orar Por prosperidade Orar Para que a família Venha Ser liberta Tudo isso Deus faz Amados Como diz A palavra Tem pessoas Ali Que morando Falaram Aos servos Do Senhor Ora Mas você faz Tudo isso Você prega Você ora E as minhas Como ficam E as pessoas Necessitadas Como ficam Na casa do Senhor Jesus O avô Seja o nome Do Senhor E não é fácil Que um pastor Mas irmãos Está na frente Uma obra Aleluia Glória a Deus Todos os irmãos Sabem Mas irmãos Que é difícil Cada um Quer uma coisa Um irmão Quer A cor da parede De um jeito Outra A cor da cortina De outro jeito O avô Seja o nome Do Senhor Jesus E os pastores Para apaziguar Para não Formar Para aquela pessoa Que fica em Cristo Dentro da igreja E vai dando um jeitinho Aqui E dando um jeitinho Ali E vai comportando E vai agitando A igreja Amas irmãos Para que todos Se reúnam Como um aprisco Como um rei O avô Seja o nome Do Senhor Jesus Aleluia É necessário Amas irmãos Ajudar O nosso pastor Amas irmãos O avô Seja o nome Do Senhor Não só criticar Não só falar Mas ajudar O avô E agradecer O Seja o nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Amas irmãos Aqui Amas irmãos Eu coloquei aqui também Assim como Houve um texto De um certo rapaz Que dizia que Que dizia que Ele ensina o jogo Daquilo de futebol E sempre que ele ia orar Antes do jogo Ele ia orar E ali O técnico dele Falou o seguinte Olha Levado seja o nome Do Senhor Jesus Você não está mais Permitido de orar Antes do futebol Levado seja o nome Do Senhor Jesus Porque cada um Aqui tem uma crença Levado seja o nome Do Senhor E esse jogador Chegou para o pastor Dele e falou Para o pastor Dele Que ele ali O que tinha acontecido No campo Levado seja o nome Do Senhor E o pastor Chegou a espelha E disse assim Olha irmão Levado seja o nome Do Senhor Você não precisa De um microfone Você não precisa De estar falando De Jesus Amas irmãos A sua vida Já é uma pregação Levado seja o nome Do Senhor Porque eu aqui Teria pessoas Mais capacitadas Do que eu Para estar pregando Aqui amas irmãos Mas daquela porta Para lá amas irmãos É que a gente sabe Quem é crente E quem não é crente Amas irmãos Seu crente Levado seja o nome Do Senhor Jesus Dentro da igreja É a coisa mais simples Do mundo Você colocar uma briga Igual um desodorante Rolando embaixo Do braço Amas irmãos Isso é muito fácil Amas irmãos Levado seja o nome Do Senhor Mas lá fora O seu testemunho Tem que condizer Com aquilo que você prega Com aquilo que você vive Levado seja o nome Do Senhor Jesus Lá aqui em cima Amas irmãos É muito fácil Lá embaixo Amas irmãos No mundo aqui é difícil A vida Amas irmãos Levado seja o nome Do Senhor Jesus Nós temos que ser Mais crente Lá fora Do que aqui dentro Amas irmãos Levado seja o nome Do Senhor Jesus Glória a Deus Bendito seja o nome Do Senhor Jesus Ele está entendendo A palavra Até aqui Então glória a Deus Glória a Deus Vamos saber que os irmãos Estão por aí Mas eu estou pregando Está falando Não que o Senhor Jesus Os irmãos estão quietos Eu estou achando Os irmãos Não está entendendo A palavra Não é mais irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Glória a Deus Aleluia Então nosso dever Amas irmãos Como o Tiago É pregar a palavra Pois como está escrito Como está escrito Amas irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Ali também A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz a qual Nós somos ensineadores Obreiros Pastores Diários Os presbídeos Evangelistas São ensineadores Amas irmãos Da palavra do Senhor E quem é a terra? A terra são os irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Aqui em meio Talvez tenha cem pessoas Aqui em louvado seja o nome Do Senhor Jesus E a palavra está sendo Doada A palavra está sendo Falada E a palavra está sendo Udida Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O que nós estamos Fazendo aqui Amas irmãos Nós estamos Simeando a palavra Do Senhor Os irmãos É a terra Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E diz a palavra Do Senhor Amas irmãos Entre essas terras Amas irmãos Louvado entre os cílios Seus irmãos Do Senhor Há pessoas que vão Dar fruto Há cem por um Amas irmãos Há pessoas que vão Dar fruto Há cem por um Amas irmãos Há pessoas que vão Dar fruto Há trinta por um Louvado e agradecido Seja o nome Do Senhor Jesus Quem sabe Quem sabe O Senhor O meu Deus E o meu Pai Aqui dentro Aqui dentro da igreja Tem pessoas Que estão Estão Fundo Há cem por um Estão Estão Querendo Fazer Mais algo Para o Senhor Aleluia A palavra Está sendo Entuada Está colocando O coração Para dizer Não quero Ser Igual Há cem por um Louvado e agradecido Há cem por um Há cem por um Nós amas irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Venhamos orar Amas irmãos Para que a gente Venha dar fruto Há cem por um Amas irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Aleluia Que eu creio Amas irmãos Que não cuido Que nem Amas irmãos Você vai chegar Da pastora Amarei Vai dizer Eu quero Servir Ao Senhor Eu quero Estar no ciclo De oração Os jovens vão Dizer Eu quero Estar na mocidade Eu quero Servir A esse Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Bendito e agradecido Seja o teu Santo nome E nós não Venhamos Nos acomodar Amas irmãos Aleluia Glória a Deus A seara é grande Poucos vão ser feitos Conta aí Nos Deus Amas irmãos Você conta Que não tem pouquíssimos Obreiros Na casa do Senhor Jesus Amas irmãos Então é necessário Que nós venhamos Orar Para que o Senhor Mande mais Obreiros Para a casa do Senhor Para que mais pessoas Sejam alcançadas Para que mais pessoas Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O Senhor possa arrancar Da garra do inimigo Amas irmãos Bendito seja o nome Do Senhor Jesus O Senhor diz Que a seara está pronta A seara está madura Amas irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus São tantas pessoas Sentidas Pela palavra do Senhor Tantas pessoas que choram Louvado seja o nome Do Senhor lá fora Amas irmãos A gente tem a oportunidade De fazer algo Do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Amas irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Amas irmãos A palavra do Senhor Diz que a igreja Amas irmãos Continuava Crescendo Amas irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Resolvendo um problema Aqui Outro ali Louvado seja o nome Do Senhor Jesus A igreja vai crescer Amas irmãos Amas irmãos O varão O pastor Wagner Que é uma palavra oficial A palavra Deus vai gritar Que me expulsa Amas irmãos Muitas vezes Nós oramos Para a obra missionária Para a obra de ajudar A igreja Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E retemos Amas irmãos E colhemos Amas irmãos Muitas pessoas Até o seguinte Olha Para que eu vou dar Uma cesta básica Para que eu vou dar Um quilo de arroz Eu sei de onde Eu sei de onde saiu Do meu suor E não sei o que E prende Deus o inimigo Só para não ouvir Louvado seja o nome do Senhor E não ajuda A obra do Senhor Amas irmãos Quantas pessoas Têm aqui na igreja Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E poderiam encher Aquela bênção Ali amas irmãos De donativos E de cestas bases Amas irmãos A gente não vê Há anos Prender o coração Louvado seja o nome Do Senhor Não deixar o inimigo Salvar em nossos ouvidos Amas irmãos Para onde está Nessa cesta Para onde não sei o que Por que eu vou fazer isso Por que eu vou fazer aquilo Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E meus filhos Como é que vai ficar Eu vou tirar da boca Do meu filho Para dar para um marmanjo Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Mas a palavra vai me dizer Assim como o irmão Precou aqui Louvado seja o nome Do Senhor No início loucura Amas irmãos Que havia ali Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O Senhor Jesus Estava aqui E continuava seguindo Na pregação E ali havia muitas pessoas Ali ouvindo A pregação Do Senhor Jesus Mas vai dizer a palavra Amas irmãos Em certa hora Alguém disse para o Senhor Ora Senhor Tem muitas pessoas Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Ouvindo a Tua palavra O Senhor está aí pregando Dispulsando o demônio Está aí curando as pessoas Mas as pessoas Estão com os homens Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Despeça a ela Mas o que elas vão embora Louvado seja o nome Do Senhor Para quem saia ali Comprar um lanche Comprar uma pizza Alimentar Depois não dá Para ouvir a palavra Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Mas o Senhor Jesus Muito sábio Vai dizer Não O que vocês tem aí Para pegar Alguma comida E dar para eles Comerem Louvado seja o nome Do Senhor E alguém vai dizer Amas irmãos E os servos do Senhor Vai dizer Mas por acaso A gente tem 200 dinheiros Aqui Para matar a fome De tantas pessoas Louvado seja o nome Do Senhor Vai dizer a palavra Do Senhor O Senhor diz O que tem eles aí Aí os irmãos saíram A procurar No meio daquelas 5 mil pessoas Que naquela época Só se contava Os homens Que contavam Nem as mulheres E nem as crianças Amas irmãos Então você pode imaginar Ali E tem ali Umas 8 mil pessoas Naquele lugar Amas irmãos Para comer Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Mas aquelas pessoas Estavam sedentas Da palavra Do Senhor Jesus Amas irmãos E ali alguém encontrou Aleluia Glória a Deus Um menino Amas irmãos Um menino Que estava ali Com 5 pões E 2 peixinhos Amas irmãos E ali o Senhor Jesus Pede Para aquela criança Me dá esses 5 pões E 2 peixinhos O nome do Senhor Jesus Quem sabe aquela criança Amas irmãos Poderia ser como eu Como você Com qualquer um Que fica pensando Você está doido Eu vou dar Meus 5 pões E 2 peixinhos Para dar minha fome Nesse monte de marmonte Aí Eu vou pegar O que é meu E entregar Tudo na mão do Senhor Não Eu não poderia pensar Amas irmãos Pega aqui Pelo menos um peixe E um pão E vê se dá certo E ficar com o resto Mas isso é a palavra Do Senhor O que é amas irmãos Ele pegou E colocou Tudo Na mão do Senhor Amas irmãos 5 pões E 2 peixinhos Amas irmãos E ali o que aconteceu O Senhor Jesus Multiplicou Amas irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Então amas irmãos Aquela criança Entregou o Senhor Melhor Para a obra Ele entregou o Senhor Melhor Para Jesus Amas irmãos Ele não se importou O que Jesus Quer fazer Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O que Jesus O que Jesus Compõe E 2 peixes Amas irmãos Diz a palavra Do Senhor Houve tanta Multiplicação Houve tanta Abondância Houve tanta Prosperidade Naquele lugar Amas irmãos Que só Beijaram 12 seixos Amas irmãos De pão E peixe Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus É assim que o Senhor Faz Amada Igreja Louvado Isaías 14 e 24 Diz Assim como pensou Assim que o Senhor Se derá Amas irmãos Assim como você Pensa Assim vai acontecer Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Se você Vê seu Deus Pequenininho Um Deus pequeno Que só pode dar Aquilo que você Vê com sua visão Carnal Mas irmão Se você quer uma casinha Se você quer um carrinho Se você quer as coisas Pequenas O Senhor vai fazer Assim na sua vida Mas se você Pensar grande O seu objetivo E crescer Fazer uma faculdade Dar um carro bom Dar uma caça boa Sabe Deus vai te dar também Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Não diminua Deus que você segue Amados irmãos Sobrejavam Doze cestas Amados irmãos Sobrejaram Sobrou doze cestas Aquelas pessoas Comeram Se empataram Tanto comer Sabe Ficaram saciadas Amados irmãos Amém Glória a Deus Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus não é ignorante Nunca vi ninguém Fazer mais pra Deus Alguém tem mais Pra fazer pra Deus Do que Deus Fazer pra nós Amados irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Deus sempre vai ter Todavia O melhor pra você Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Não deixe ninguém Colocar na sua cabeça Do que você vai fazer Do seu irmão Da esquerda Da direita Deus não vai ter um tempo Um mês Mas reprimindo pra você Não amados irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Que nessa noite Amados irmãos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Que nós venhamos Abrir nosso coração Pra obra missionária Que a gente venha Abrir nosso coração Pra obra Meu Deus Que o Pai amado Estou naquilo Amados irmãos Que da próxima vez Sempre que você For fazer as suas compras Do começo do mês Você diz o seguinte Tá peraí Vou fazer o meu melhor Pra Deus Vou pegar o arroz E o feijão Vou fazer o básico Aqui pra Deus E vou entregar Na graça do Senhor Depois eu me vi Creio assim Mas irmão Porque aquele menino Entregou na mão do Senhor Entregou o seu melhor Na mão do Senhor E você acha Que Deus Quando acabou Aquele culto ali Eu penso comigo Você acha que Deus Não chegou Que Jesus não chegou Naquele menino Que diz assim Pega o menino Aqui ó Pega dois cestos Pega um cesto aqui De pão e de peixe Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Você acha que Deus Iam deixar aquele menino Voltar pra casa De cabeça abaixo Olha lá Entreguei meus peixes Entreguei meus peixes Aquele homem Que eu não lembro Eu fiquei sem Você acha que Jesus É assim Amados irmãos Não Dos doze Eu creio que Pelo menos a metade Até ele verificou Você tá entendendo Amados irmãos É assim que Deus Vai na sua vida Que nós não venhamos Que nós venhamos Que nós venhamos Que nós venhamos Crer Amados irmãos Na obra missionária Nunca Nunca Ninguém Fazer algo Pra Deus Essa pessoa Ficar padecendo Ficar mentindo Louvado 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 Glória a Deus Aleluia Só pra encerrar Aqui é o mais irmão Como aqui são os irmãos É pouquinha coisa Que ele teve Pra falar aqui Porque eu creio Que Deus vai usar Bastante O pastor final Nessa noite Louvado O Senhor Jesus Quem quer assim Que a glória a Deus Louvado 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 Mas o Senhor Amados irmãos Só quer dizer Pros irmãos Desde 2013 Amados irmãos Desde 2013 Deus tem que nos Sabe Muitos propósitos O respeito Assim como diz A palavra No Senhor Romanos 14 Que há pessoas Que tem fé Pra comer carne E há pessoas Que tem fé Pra comer Legumes Amados irmãos Cada um A Bíblia diz Que Deus respeita A essa pessoa Amados irmãos Então Desde 2013 Amados irmãos Para o irmão Do Senhor Eu fui entregando Na casa do Senhor Jesus Fazendo voto Louvado Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus E propósito A casa do Senhor Jesus Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Eu fui entregando Na igreja Amados irmãos De 10 a 12 Certa base Amados irmãos Desde 2013 Eu nunca 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 passei fundo Nunca faltou nada Dentro de casa Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Porque eu sempre Sempre tem Suprido a minha necessidade Amados irmãos Deus me dá No casa Deus me dá Tudo Amados irmãos No nome do Senhor Jesus Nunca faltou nada Amados irmãos Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Então aqui amados irmãos Até aqui foi o que Deus Colocou Para que a gente Viesse a falar Em nome do Senhor Jesus Que toda honra E toda glória Seja dada Amados irmãos Aquele que vai Passar A contribuir mais Na melhorativa Então glória a Deus Que eu vou dar Amados irmãos Eu creio Amados irmãos Que a palavra Nunca vai faltar Vazia para mim Mas toda a vida Fazer aquilo A qual a paz Graças para Deus Amados irmãos Aqui eu agradeço a oportunidade Que as palmas Louvam e grandecem Em nome do Senhor Jesus Amém